A CIDADE NO BRASIL 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 Boa tarde. Fala aqui hoje de São Paulo de Esboa. Temos aqui um pedido para recolher uns 15 cadeiras de bebé e uma mesa pequena. Eu gostaria de saber se podemos agendar a recolha para esta noite. Podemos agendar? Então fica a recolha agendada para hoje. A partir das 20 horas, podem colocar na via pública. Nós passamos durante aquilo que viemos. Tento dar o melhor para o município e contribuir com o trabalho que me dão, os monos. Tento organizar. E quando chegámos lá à altura de fazermos os monos, muitas vezes o município reclama por causa do barulho. E eu tento falar com o município e dizer, para terem calma, se vir que a gente faz muito barulho. Tentar que marquem para o dia, mas a gente tenta fazer o melhor. Tentarmos levar tudo. No outro canto livre. No outro canto livre. Número de 13. Pô, não está cá nada, olha. Passamos cá mais tarde, não está cá nada, mete-se aí. Não estava, mete-se a hora, que é para saberem que a gente passámos cá. O município que clavar mais que a gente, que a gente também clavarmos com o município. E tentamos fazer sempre o melhor.